Dá-me tua cosita, ah, ah, dá-me tua cosita, ah, ai Muerta para quem? Muerta para ela Dá-me tua cosita, ah, ah, dá-me tua cosita, ah, ai Dá-me tua cosita, ah, ah, dá-me tua cosita, ah, ai Dá-me tua cosita, ah, ah, dá-me tua cosita, ah, ai Dá-me tua cosita, ah, ah, dá-me tua cosita, ah, ai Dá-me tua cosita, ah, ah, dá-me tua cosita, ah, ai Dá-me tua cosita, ah, ai Tchau